E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribas Flow HD, bora lá reagir aos melhores audios absurdos encaixados no beat, rapaziada. Bora lá reagir, deixa eu só roubar um negócio aqui, rapaziadinha, bora, bora, beleza? 3, 2, 1, bora! Ah, bora. Maneiro, maneiro, maneiro. Maneiro, maneiro, maneiro. 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 Maneiro, maneiro, maneiro. Maneiro, maneiro. Maneiro, maneiro. Maneiro, maneiro. Maneiro, maneiro. Maneiro, maneiro. Maneiro, maneiro, maneiro. Maneiro, maneiro.